Música Governo determina o nafato em Tolo, onde acumula a Saran Sira e a visita a Papa Francisco Maitimor-Leste. Ministro da Administração Estatal, Tomás do Rosário Cabral, informa a Catet, de Adão Ne, Governo determina o nafato em Tolo e a Dili, onde concentra a Saran Sira, o município, onde participa a missa e a visita a Papa Francisco Maitimor-Leste, onde se hala a Tastolo. Vice-Comissão Alto Nível, se hala a Asunto, foi em uma reunião com o Presidente e a Autoridade Municipal Sira, e na segunda semana, a Secretaria do Vizita a Papa Francisco Maitimor-Leste. Eu sei, 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 eu sei Acesse o nosso site www.mesmerism.com